Olá, esse curso que estou anunciando para você aqui, todo em vídeo, você baixa e coloca no pendrive. O que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender no primeiro curso, que é baratíssimo, o mais barato que existe. Recebe no e-mail ou no zap no mesmo dia que compra. Você só tem que baixar. Você vai aprender campo harmônico, vai entender os campos harmônicos, pois sem ele ninguém torta. Você vai aprender... Nesse curso também tem 17 batidas para você aprender, tá? 17. Você vai aprender entender as cifras, técnica para a pestana, mudar o acorde na hora certa, afinar a tua voz, afinar teu violão e muito mais, um dedilhado universal para todas as músicas. Segundo curso, você vai aprender 50 batidas, shot, vaneirão, você vai aprender valsa, você vai aprender bolera, que é zeresta, vai aprender marcha, vai aprender caudri, esse aqui é rock, esse aqui também é caudri, caudri, rock e caudri. Bom, e você vai aprender batida pop, vai aprender o ao lelo certo da dívida, você vai aprender shapes de escala pentatônica. Se você quer ampliar ainda mais os teus conhecimentos e as tuas aulas e quer tocar as músicas que você ama, eu tenho 32 pastas, com 30 músicas em cada pasta, que custa muito barato e isso vai te desenvolver de uma maneira espetacular. São cifradas e ainda tem um vídeo ensinando a batida para tocar aquelas músicas, eu seleciono 10 músicas e digo, essa batida toca essas 10 músicas, seleciono mais 10, essa toca essas outras 10 e assim você vai desenvolver, vai aprender com os cursos já tocando as músicas que ama. Meia hora por dia, segunda semana está tocando, tem pastas para todos os gostos, tem de louvores também, entre em contato no zap que eu vou mandar as informações para o comercial não ficar muito grande, vamos para a aula. Meu muito obrigado, um abraço. Você pode revirar o mundo Mas não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como se perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que você está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor nessa cama Eu duvido Que teu sonho não chama por mim Acredito Acredito Que o amor não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor dessa cama O calor dessa cama Eu duvido Que seu sonho não chama por mim Acredito Que o amor não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende Não entende como se perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que você está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Acredito Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que o amor não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que o amor não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Não venham E por regras Na minha vida Dizendo que devo Não devo fazer Com esse amor Com esse amor Só eu sei O que faz bem E faz meu coração Feliz Por isso Por isso Não vou dar Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar Sua companhia Sua companhia Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz O que os outros dizem Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar Tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Também apaixonei Senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi A primeira vez que eu te vi A me apaixonei Senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos Brilhando em outra direção Olhando Eu não existia Pra você Me apaixonei Me apaixonei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo Despedindo Hino Chorei Sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo Despedindo Hino Chorei Sem querer Pensei Que nunca mais ia te ver Chorei Sem querer E eu Sem uma chance Pra dizer O quanto estava Apaixonado Por você Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos Brilhando em outra direção Olhando Eu não existia Pra você Me apaixonei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo Despedindo Hino Chorei Sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo Despedindo 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 Chorei Sem querer Eu sei Que nunca mais ia te ver Chorei Sem querer E eu Sem uma chance Pra dizer O quanto estava Apaixonado Por você A primeira vez Que eu te vi No peito O coração Bateu A mim Explodiu Ao me aproximar Sentiu O corpo Um arrepio A primeira vez Que eu te vi Apaixonei Sonhei Tentei falar A voz não saiu A primeira vez Que eu te vi Eu me apaixonei Sonhei Tentei falar A voz não saiu Me apaixonei Quando vi os teus Lindos olhos Brilhando Em outra direção Olhando Eu não existia Pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo Despedindo Despedindo Chorei Sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo Despedindo Chorei Sem querer Pensei Que nunca mais ia me ver Chorei Sem querer E eu Sem uma chance Pra dizer O quanto estava Apaixonado Por você Pensei Que nunca mais Ia te ver Chorei Sem querer E eu Sem uma chance Pra dizer O quanto estava Apaixonado Por você Me apaixonei É isso aí Meus amigos Deixando pra vocês Uma canção linda E lembrando a vocês Toda vez que você For cantar uma canção Escolha o tom Da sua voz Você não vai tocar Pro cantor Que gravou ela Cantar A voz dele é aquela A tecidura vocal O tom dele é aquele O seu é outro A não ser que a sua voz Seja a mesma dele Tá bom Mas o correto É você escolher O seu tom Se vocês gostaram Desse vídeo Eu só quero que vocês Deixem os likes Se inscrevam E compartilhem O vídeo Se inscrevam no meu canal Clica aí no nome Inscreva-se Deixa aí A sua inscrição E o seu joinha Meu muito obrigado Espero que Deus Continue iluminando Cada um de vocês Tchau Tchau Tchau